O Marx, isso acontece também com as redes sociais, que você vive esse mundo, eu comecei a me dedicar nesse mundo com mais intensidade recentemente, e mesmo a gente tendo toda essa bagagem de produção de conteúdo, de comunicação, de contar histórias e etc, eu continuo a me impressionar com esse mercado, e olha que eu tô nesse mercado faz tempo, eu vi a internet nasceu, e cara, acompanhei tudo, tudo, esse movimento de infoproduto desde o começo, e até hoje me impressiona, me impressiona o resultado que as pessoas têm, me impressiona como pode mudar a vida das pessoas, me impressiona a magnitude que pode se tornar, você imagina um exemplo simples, quatro anos atrás, Thales quebra o tornozelo, ficou deitado, não podia se mexer, falou, pô, vamos fazer um curso, vem de três turmas, começa o G4, quatro anos depois, faturando mais de 200 milhões de reais. Boca Rosa, fui dar uma palestra pra ela lá no escritório dela, pô, pessoa incrível, produto fenômeno que ela tinha com a PIO, e agora vai fazer carreira solo, um fenômeno das redes sociais, uma mulher gigantesca que vende, vende muito. Virgínia. Virgínia, fenômeno, na hora que a gente junta todas essas peças e fala assim, cara, impressionante, a rede social mudou a vida de muita gente, mudou a vida de muita empresa, e ainda tem gente que não acredita nisso, ainda tem gente que acha que é perda de tempo. Empresas e pessoas, qual a importância da gente estar na rede social? É pra todo mundo, não é? Deveria ser, mas não é. Sempre vai ter uma pessoa ou outra pessoa que não vai aderir. Agora, imagina isso do ponto de vista que nem seja de rede social, que seja do ponto de vista tecnológico como um todo. Cara, você tem o e-mail, agora você tem inteligência artificial. Quem não está utilizando agora o chat GPT, quem não está utilizando hoje, e tem condições, óbvio, a gente vive num país desigual, tem gente que não tem celular, tem gente que não tem o que comer. Estou falando desse extrato, que seria até ridículo. Mas quem tem condições disso, e fecha os olhos pra a tecnologia, e usar a tecnologia com uma palavra só, que é e, somos nós e a tecnologia, e não ou, está fechando os olhos pro presente também, não pro futuro. Porque em algum momento a vida vai cobrar, né? Se você tem uma farmácia, e nessa farmácia está no interior do Paraná, e você tem um chatbot, e à noite as pessoas vão ali, fazem duas, três perguntas, de manhã você chega e já tem duas propostas de compra, você está na frente, do que funciona das 10 às 17, e por aí vai. Então, no mínimo, você tem que ter uma inteligência que use a tecnologia como aliada. Quando você percebe, como você falou, o poder das redes sociais, que pode ser muito bom e muito ruim, esse cantor que eu te falei tem 100 mil comentários, e os comentários são do tipo, ele está ultrapassado, ele é isso, ele é aquilo, é preconceituoso. Isso pode se traduzir daqui a 3, 4, 5 anos num, puta, eu não vou chamar esse cara pro line-up, né? Nossa, lembra o que ele fez aquela vez? É um cancelamento. Como você tem pessoas que foram canceladas e deram a volta por cima? A própria Boca Rosa, eu me lembro, no Big Brother, ela teve vários momentos. Vários. Que ela ia bem, não ia bem, e tal, e ela explodiu depois. E você tem pessoas como a Carol Conká, que tiveram uma trajetória só, e pra grande maioria, até hoje, ela está cancelada. Então, veja, é tudo muito também, tem muita nuance. É um risco, você está se expondo. Antigamente, eu tinha um professor que eu adorava, que virou meu amigo, chamado Oswaldo Piffer, ele diz o seguinte, escrever é se expor. Escrever é se expor. Rede social é você se expor todo dia. E tem uma questão também. Quando você não está na rede social, alguém te coloca. Como assim? Ué, se você está aqui de peruca verde, cerveja, assediando um monte de mulher, sendo casado... Ah, alguém vai te expor. Alguém vai te expor, diz, ó, tá vendo? Mentor do G4. Não é nem o Marcelo, é um mentor do G4. Aí pega a empresa, né? Por isso que é tão perigoso pra empresa também, você ter, você não ter uma política de rede social. Outro dia eu falei pra... Isso é super interessante, Marco, porque eu sofria, eu sofri, eu sofri muito com isso. Porque, você viu, né? Você perguntou, eu não sabia que você tinha livro e tal. Eu falei, puta, é antigo, Marco, é de 2013 esse livro, ó, faz tempo. Então, eu produzo conteúdo há muito tempo. Muito tempo mesmo. Então, todos os lugares que eu passei, eu tinha alguma estratégia de conteúdo. Mas, algumas delas eu desisti. Por exemplo, na época da Oi, cara, não dava. Empresa super burocrática, chata pra caramba, desisti. Mas fiz o livro. Fiz o conteúdo que não ia atrapalhar. Mas, quando eu chego do Nubank, eu já começo errando no primeiro dia. Porque um jornalista da Exame me liga e fala, Pô, a gente queria fazer uma matéria com você que tá trocando, de cadeira. E, queremos saber se a gente pode ir aí tirar uma foto sua e tal. Você tava como o quê? Eu entrei como diretor de engenharia no Nubank. Nossa. E aí... É, aí eu falei... Cara, beleza, vem aí. Vou procurar aqui, saber com quem, como é que faz isso. Cara, aí fui descobrindo lá no Slack quem que era a pessoa, cheguei na pessoa. E aí eu falei, fulano, aconteceu isso. Não é uma matéria do Nubank, é uma matéria minha. Ela só quer tirar uma foto. Pode ter algum problema e tal. Cara, ela já me deu um... Não é assim que as coisas funcionam aqui. Você precisa avisar com antecedência. A gente precisa provar. Meu, tinha acabado de chegar. Eu tentei. Eu falei, mas cara, só pra eu entender mesmo assim. É minha matéria. Não é sobre o Nubank. Ela falou, a partir de agora, tudo que falar seu nome, precisa passar pela gente. Certíssimo. Aí eu falei, caramba, vai ser desafiador isso. E aí, beleza. Então, a partir de agora, tudo que você comunica a gente, tem que passar pela gente. Beleza? Beleza. E um dia eu tive insight. Falei, cara, vou escrever isso no LinkedIn. Escrevi um texto no LinkedIn sobre como no Nubank a gente não tinha prazo. 90%, mais até 95% dos times lá no Nubank não trabalhavam com prazo. E isso viralizou. Então, sabe aquele conteúdo que você pega e fala assim, ó, eu vou postar um conteúdo e vai ter meia dúzia de comentários e... Não, esse viralizou. Aí, de novo, caiu. Todo mundo do Nubank viu. Caiu lá na galera de comunicação. Eu tinha esquecido de pedir autorização. Aí a mulher entra em contato comigo. Toledo, acabamos de ver que você publicou um conteúdo, não sei o que lá. Olha, a recepção foi muito boa, a gente gostou, mas lembra, passa pela gente antes. Essas coisas me decidiram... Fala, cara, tá incompatível. Porque eu comecei a sentir também, por exemplo, no Nubank eu fui a primeira pessoa a dar uma palestra grande mesmo. Eu dei uma palestra pra 10 mil pessoas. Caraca. No RD Summit. Nubank tava em alta, na hora que botou pra galera votar, cara, todo mundo. Quero saber do Nubank, quero saber do Nubank. E, cara, querendo ou não, assim, se incomoda um pouco. Porque como assim? Eu não era fundador, tinha três fundadores, né? Claro. Eu não era fundador e, de repente, esse cara tá parecendo mais que a gente. Como é esse negócio? Aí eu decidi tirar um pouco o pé. Mas quão importante eu queria entender hoje... Você comenta sobre, pô, não tem uma política. Cara, o que deve ser essa política? O que as empresas devem se preocupar? E como que a gente pode usar isso positivamente, né? Porque, no fim das contas, você trabalha numa empresa porque você ama a empresa. Você quer falar bem dela, você quer ver ela prosperar, né? É, nem sempre, né? Tirando na hora que você vai xingar muito no Twitter, né? Se tirando quando você já tá puto. Esse é um ponto. Twitter, Facebook, grupos de Facebook. O Instagram é um pouco menos, né? Mas eu acho que... Acho que aqui tem algumas questões. A primeira delas é geracional. De novo, né? Eu e você, a gente vai pensar 10 vezes antes de escrever alguma coisa com a idade que a gente tem. Um millennial... Ele não tá preocupado. Ele chega muitas vezes... Millennial não, desculpa. Um Gen Z, muitas vezes, ele vai chegar numa entrevista de emprego e vai perguntar o que a empresa pode fazer por ele. Juro. Se vai demorar. Porque ele tem outro compromisso. Ele leva o pai. Leva o pai, isso é impressionante. Eu fiquei chocado com essa estatística. Altíssima, né? Mas assim, cara, é porque ele é assim, não dá pra... É chocante pra gente, mas se você parar pra pensar que é uma pessoa que tem questões, uma pessoa que não sai muito, uma pessoa que mora com os pais até os 30 e poucos anos, é isso. Os aliados são os pais, né? Os aliados, enfim. Então, a gente tem que começar a entender que o mundo mudou, mas existem políticas que atrapalham a empresa do mesmo jeito. Tem uma função hoje que é super interessante. O G4 fez isso muito bem. Trazendo o Rony fez muito bem. Luiz Helena Trajano, pra falar de outras gerações, fez muito bem. Abílio Diniz, que é o CEO influenciador. Legal. Né? Você tem um CEO influenciador que ele tem uma visão da própria empresa, mas ele vende melhor que ninguém. Bruno Vaenck. São pessoas que... Gênio. Gênio. Renata. Gênia. Assim, eu vou falar que você... Você... Não, mas assim, pessoas que têm uma... Que não precisariam fazer isso. Não precisariam fazer isso, né? O Rony não precisava fazer isso. Não. Todo dia na rede social fazendo a conta... Não precisa. Né? Um cara que não precisa, mas ele faz. E ele faz porque ele gosta, ele faz porque ele faz bem. E ele tem uma característica que o Bruno Vaenck também tem. Que ele se apropria daquilo. Como assim? Por exemplo. Vou dar um exemplo de malas. Outro dia o Bruno fez uma... Uma propaganda de uma mala. De um amigo dele. Tá. E eu achei por anos que a empresa era dele. Porque ele... Você achou que era do Bruno? Do Bruno. Porque o cara fala de um jeito... Por exemplo, quando o Rony fala de inteligência artificial. O cara fala com tanto gosto, com tanto sabor, que ele se apropria daquilo. Tá. Sabe? A Cassia Heller tinha isso nas músicas. Ela cantava as músicas do Nando Reis, você achava que era dela. Verdade. Então tem umas pessoas que têm esse magnetismo. O que que eu vejo? Eu acho que, claro, que quando você tem um CEO ou influenciador, cabe também entender que você não vai brilhar mais que o rei. Você não vai amanhã sair postando coisa da reserva se você tem um CEO que tá ali falando. Você tem que ter uma estrutura que permita isso. Você também não vai fazer a cagada de ir pra rede social, falar dos teus gostos políticos ou bater boca por causa de futebol, sabendo que, cara, a rede social é vida pública. Ai, mas tá fechado o meu perfil. Existe print. Opa. E o print é tão perigoso que ele vai pro WhatsApp. Ele não vai pra outra rede social. E aí ele viraliza lá. Acabou. Acabou. Como é que você vai tirar do WhatsApp? Então, é um perigo mesmo. Hoje em dia as redes sociais, justamente porque você tem expose e justamente porque você tem a questão do cancelamento. Então toda empresa, tenha ela um, cem ou dez mil funcionários ou cem mil funcionários, ela tem que ter uma política mínima de on-board pra dizer o seguinte, a gente já tem porta-voz. Você quer ser porta-voz? Legal. Então, vamos treinar você, até pra ter um dos and don'ts. Você falou do Nubank, vou te dar um exemplo simples. Cristina Junqueira no Roda Viva. Lembro. Ela falou alguma coisa relacionada à negritude, pegou mal. Eu lembro bem. Uma fala que, obviamente, ela tava ali, pode ter se embananado, mas pegou muito mal. Pegou. No dia seguinte, já tinham empresas sendo contratadas pra poder limpar isso dentro do Nubank. Ela tomou essa iniciativa de chamar empresas. Eu lembro que eu tinha amigas que foram pra lá. Legal. Pra trabalhar essa questão da identidade, pra trabalhar essa questão racial. Super importante. Mas, de novo, é uma fala num programa que não é tão visto. É. Eu, cara, acompanhei isso bem de perto porque eu tinha recém saído do Nubank. E eu vivi o que ela falou. Então, eu sei que naquele momento que ela falou aquilo, e a fala dela foi, nós não podemos... A pergunta foi, vocês se dizem uma empresa inclusiva, mas o inglês é mandatório. O brasileiro não fala inglês. É. Que é uma coisa automática, né? Como é que é isso? Aí ela falou assim, mas a gente não pode baixar a barra pros outros entrarem. Os outros tem que vir pra cima. Foi isso que ela falou. É, que assim, que é uma conversa, a gente aqui, tá certo. Uma empresa não vai ficar contratando pessoas por pena, não é? Nem a ONG contrata por pena. Mas aí, como que ela poderia ter respondido? Esse é o lance. Entendo. Faz todo sentido. O que a gente tá pensando agora é qualificar algumas pessoas pra poder tirar essas pessoas que não tiveram acesso ao inglês e fazer com que elas entrem? Perfeito. Uma frase meia. Mandou, bem zaço. Era isso. Uma frase meia. Talvez alguém ia criticar ou não, mas ficava por isso. Porque a gente sabe que no Brasil... E aí tem o outro contraponto que fizeram, que é... Essa pessoa não vive no Brasil. Por quê? Porque ela sabe que no Brasil... Ou deveria saber que no Brasil... Tô falando da Cristina em si, porque eu nem conheço. Tô dizendo em geral. Mas poderia ter feito o contraponto de... Pô, o Brasil é um país desigual. Você tem um problema sério racial. Você tem um problema de educação básica. Como que você vai criar, então, talentos que venham da periferia. Muitas vezes pessoas pretas que vão adentrar num banco digital que pede isso. Qualificando essas pessoas que não tiveram esse acesso. Não tiveram porque tem o racismo estrutural. Tem toda uma questão. Mas quando você traz isso no contexto, quem tá assistindo pode até criticar. Mas fala, pô, ela trouxe um contexto. Total, né? E tá querendo fazer uma ação afirmativa. Mas aí pegou a época do George Floyd. Teve toda uma história, né? Talvez se falasse hoje, seria hoje muito menos do que foi feito. Agora, ela também tem que ser preparada pra isso. Opa! Brifada pra isso. E olha que a Cris é super preparada. Ela é super competente. Eu tenho certeza. Mas de fato, num momento de cansaço, né? Já tinha avançado bastante o programa. Vai saber o que aconteceu. Não, e é uma fala às vezes automática. Não é nem... Às vezes nem pensa tanto. Mas vamos analisar o comportamento. De fato, ela foi pra defensiva. Quando alguém questiona pra ela, assim, e ela fala, pô, mas não posso puxar a barra pra baixo. É, mas assim, posso te falar? É automático. Se você é dono de uma empresa... Mas não pode, né, Marcos? Que fatura melhor... Sim, mas... Não pode, né? Ela como porta-voz. Então, talvez tenha sido uma falta de preparo, de quem deveria preparar. Às vezes não é nem ela. Às vezes é uma falta... E outra, de novo, o mundo não era o mundo de hoje. 24. Que se você falar hoje... É bem diferente. Acabou. Você perde até... Vou te dar um exemplo simples, embora complexo. Que é o do Web Summit. Onde teve o 7 de outubro em Israel, que o Hamas invadiu. Aconteceu tudo aquilo que aconteceu. E o CEO do Web Summit começou a falar questões ali super agressivas em relação ao que aconteceu. Mas ele se esqueceu que muitas startups e grupos eram fundos de judeus. O que os caras fizeram? Todo mundo saiu fora. Todo mundo saiu fora. E eu posso te dizer, como judeu, com razão. Como se eu fosse negro também. Se alguém viesse e aprontasse uma dessa, eu também tiraria. Ou se eu fosse... Enfim, qualquer outra identidade. Eu não vou botar meu dinheiro no cara que quer meu fim. Ou que, num momento de maior relevância, ele não teve a sensibilidade de pensar. Então, isso hoje... Se fosse em 2020, talvez seria outra história. Então, é isso que eu estou te dizendo. Tem uma questão de contexto também. Hoje, eu tenho certeza que a preparação, tanto dela como qualquer porta-voz... Deve ter subido muito, né? Claro, e não é culpa de ninguém. É uma questão de você... De novo, lê o momento.